Doutoras, nessa manhã de sexta-feira, 13 de maio, eu quero me dirigir muito especialmente aos meus conterrâneos roraimenses, mas também a toda a região amazônica e ao Brasil. Eu quero fazer um pouco aqui, vamos dizer assim, uma rememoração da trajetória do meu estado de Roraima até chegar a esse momento. Inicialmente, nós éramos um município do Amazonas, um município distante, desassistido do poder central, que só interessava muito ao governo do estado do Amazonas porque tem muitos campos naturais, mais ou menos parecidos com os pampas gaúchos e com uma espécie de mistura com o cerrado do centro-oeste, que se prestava muito bem à questão da criação do gado, isto é, a pecuária. E aquela região que já tinha sido, vamos dizer assim, defendida pela coroa portuguesa contra os interesses ingleses, contra os interesses holandeses e outros que queriam avançar como avançar, criando a Guiana inglesa, holandesa e francesa, que iam avançar. Nós mesmos, o Brasil perdeu um pedaço de terra para a Inglaterra, já que na hora de decidir os limites foi arbitrado pelo rei da Itália, que obviamente não ia se colocar contra a realeza britânica a favor da realeza portuguesa e, com isso, nós perdemos um pedaço grande da área que seguia o estado de Roraima. Ficamos durante algum tempo como município do Amazonas, depois, em 1943, Getúlio Vargas, que, por sinal, quero fazer aqui uma rememoração, foi o fundador do PTB, partido ao qual tenho a honra de pertencer, teve a visão e a preocupação com as extensas fronteiras do Brasil com países vizinhos, que eram realmente despovoadas, desprotegidas. E ele criou cinco territórios federais, sendo que desses cinco, na questão de 1946, apenas três permaneceram, que foram exatamente Guaporé, hoje estado de Rondônia, Rio Branco, hoje estado de Roraima e o Amapá.